Música No dia mundial da educação ambiental, 3 de junho, as comissões de defesa do ambiente e de trabalho realizaram audiência conjunta para debater as emendas ao projeto de lei de autoria do presidente da casa André Siciliano e do deputado Coronel Jairo, que trata da regularização da atividade, transporte e comercialização de materiais recicláveis em todo o estado É um nicho da sociedade muito desprezado, muito segregado, né? A gente já sabe que as diferenças sociais são muito fortes Mas me chamou especial a atenção esse nicho dos catadores, dos recicladores, que eles são muito abandonados E outra coisa também que eu não sabia, 70% são mulheres, que é a mãe, que é o pai, que é a provedora do lar E mais me chamou a atenção ainda como parlamentar, além da gente ter a obrigação de melhorar a qualidade de vida da população Esse nicho pode também beneficiar a economia do estado do Rio de Janeiro O encontro híbrido contou com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, Instituto Estadual do Ambiente E de catadores de materiais recicláveis, como Claudete Costa, que criticou algumas emendas com o objetivo de aprimorar o projeto O primeiro é a pauta do projeto, ele diz que tem que destinar o material reciclável para todos os setores que se sintam catadores e cooperativa E não é bem assim, nós catadores entendemos a escala, mas tem que ser destinado para a cooperativa Associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis, com a inclusão diretamente desses protagonistas Porque a gente tem a Lei Nacional de Resíduo Sólido, que garante o direito dos catadores Ela cita mais de 11 vezes que é prioridade a inclusão direta dessa categoria A deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho, disse que a proposta visa garantir mais dignidade à categoria Esse projeto, ele cria a possibilidade da não criminalização dessa categoria, que é extremamente violentada É uma categoria que vive sem garantias efetivas de direitos que outras categorias de trabalhadores e trabalhadoras têm Quando a gente olha para a aposentadoria, quando a gente olha o acesso, a seguridade social, a legislação social não contempla esse campo de trabalho, essa categoria de trabalho Então uma lei como essa acrescenta mais ferramentas, mais instrumentos legais para garantir a possibilidade de dignidade desses trabalhadores E eu diria dessas trabalhadoras, né? O projeto recebeu emendas, ficou acordado agora que nós vamos pegar todas as assessorias da Comissão de Meio Ambiente Do presidente da Assembleia, do deputado Coronel Jairo, da deputada Mônica, da nossa assessoria Para a gente, em consenso, fazer análise das melhores emendas que venham a melhorar ainda mais esse texto Vamos repassar a todos os movimentos, para que todos os movimentos possam discutir a redação final após essa audiência E a gente tem um grande projeto para beneficiar a toda a população que hoje foi alvo dessa audiência pública